Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, mais uma vez aqui no Fórmula 1 2018 A gente vai continuar com o campeonato clássico Com a McLaren de 82 E a gente tá liderando o campeonato com 70 pontos E a gente tá com uma vantagem absoluta, né? Tão com uma diferença de 30 pontos Ou seja, se a gente não pontuar na corrida A gente provavelmente vai continuar liderando No campeonato Tão aí em Silverstone Na Inglaterra, no Reino Unido Deixa eu ajeitar a câmera mais um pouco Aí, pronto Calma Aí Vamos pra classificação Aí no Na Inglaterra Vamos lá Já tomo uma reta Vamos fazer a primeira curva Desacelera um pouco Sem trocar marcha Vamos lá Vamos lá Isso Estamos aí liderando a classificação Aí Mais algumas curvas E já vamos terminar a classificação Aí 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 Tamo aí Nosso tempo foi de 1 minuto e 50 segundos Certinho Como vocês podem ver É 1 minuto e 50 segundos E 0 milissegundos Como se fala É isso Vamos pra corrida Vou ver se eu vou aumentar mais o volume da TV Vamos ver como é que fica Aí No 30 tá bom Vamos lá Quer saber Vamos ir na câmera de primeira pessoa Aqui ó Cockpit Olha só E começa a corrida E começa a corrida aí Vamos lá Vamos lá A gente já tá fazendo uma distância enorme comparado ao segundo lugar E vamos ir E vamos ir Então aí na reta Depois de passar do zig zag Depois de passar do zig zag Fizemos a volta mais rápida 1 minuto e 54 segundos Tá aí Tá aí O primeiro setor fez um tempo de menos 3 segundos Comparado à última volta Acho que foi 3 segundos mais rápido Vamos lá Vamos ver se a gente vai fazer um ótimo tempo Menos 3 segundos também nesse setor Estamos indo bem Isso aí Vamos na última curva Reta final Abostamos pra terceira volta Fizemos a volta mais rápida 1 minuto e 50 segundos Isso aí E vamos aí na curva Vamos lá Terceira volta 9 minutos de vídeo É Nesse setor A gente não foi tão rápido Quanto a última volta Não veio volta rápida Não veio volta rápida Nessa terceira Vamos aí Vamos lá Vamos lá Estamos aí Liderando De boa na lagoa Sobe danado Vamos fazendo aí o zig zag Tá aí Vamos completar a quarta volta Já vamos ir pra última Já mudei a câmera aí Beleza Beleza Coloquei na econômica Pra economizar 7 segundos e meio de vantagem Em cima do Queçada Vamos lá Vamos aí Vamos aí Vamos aí A gente vai fazendo o zig zag De novo De novo Em silveston Berço da fórmula 1 Aconteceu a primeira corrida Em 1950 O vencedor O vencedor foi o Giuseppe Farina Que ia ser campeão No mesmo ano Estamos aí Estamos na chincane Fazer a última curva Estamos na reta final A gente ganha o grito de prêmio Lideramos todas as voltas Foi uma corrida de ponta a ponta Então Porque lideramos todas as voltas É isso Mais uma vitória Os três melhores pilotos de hoje Que belo esforço deles Em uma corrida muito difícil Tá aí A vitória A spam Bah gente Se tremeu aí o celular Por um tempo Desculpa aí Porque Veio spam aí Bom Acontece Esqueci de colocar No silencioso Também Então Bata aí A gente ganhou a corrida Com um minuto e Cinquenta segundos Em último Ficou Daniel Jones E a gente continua Liderando o campeonato Com Oitenta pontos Então a gente ganhou Oito corridas Matematicamente Porque né Dez pontos Em cada corrida Eita Quase que deu ruim Mas é isso gente Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Sexta-feira Vamos continuar Com o F1 2021 Um abraço E até o próximo vídeo Muito obrigado E falou